Fala, galera! Eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. Pessoal, eu venho aqui para trazer uma notícia boa para vocês. Como muitos já especulavam, a Receita acaba de confirmar que o prazo para a entrega de Declaração de Renda de Pessoa Física foi prorrogado. Então, pessoal, o secretário da Receita Federal, José Neto, ele confirmou o adiamento da entrega da Declaração de Renda de Pessoa Física por 60 dias. Como acontece todo ano, o prazo que termina no dia 30 de abril, ele então é jogado para o dia 30 de junho. E essa é mais uma das declarações que são prorrogadas. Foi prorrogado o ADFIS, foi prorrogado o ECD, foi prorrogado o ECF e agora vem a prorrogação da Declaração de Renda de Pessoa Física. E a Receita também divulgou que ainda está analisando se vai ser mantido o prazo da restituição do primeiro lote. que está previsto para o dia 30 de maio, mas isso ainda vai ser confirmado se essa data permanecerá. E pessoal, eu volto a qualquer momento com novas notícias. Um abraço e até a próxima!